Olá pessoal de bandas e fanfarras, maestros, coreógrafos, queridos amigos e parceiros de trabalho com a música. Eu venho aqui para convidar vocês para o Open Brasil. O Open Brasil é um evento que acontecerá no Santuário de Aparecida nos dias 10, 11 e 12 de março. É um evento sancionado pela WANSB Internacional, WANSB Sul-Americana, pela Federação Paulista de Bandas e Fanfarras e agora também pelo CIFABAN. É um prazer muito grande poder convidar a todos vocês a estarem aqui nesse festival. É um grande festival onde tem a parte avaliativa, onde teremos jurados, todos os jurados serão jurados internacionais, que estão acostumados com esse tipo de evento, dois jurados americanos, um jurado canadense e um colombiano. Estará à disposição de vocês também para os cursos, para os workshops, para as clínicas. Será três dias de evento onde terá muita música, muita coisa para aprender e muita coisa para distribuir. Espero vocês aqui. Venham competir. A inscrição vai até o dia 20, hein? Está acabando já as inscrições, mas façam a inscrição. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri